Música Urgente, agora a gente vai chamar o repórter William Stavares, que está no conjunto Bela Vista 2, que fica no Benedito Bentes. Ele está acompanhando um protesto organizado por moradores. O William já aparece aqui na nossa tela, a gente já vê a movimentação por aí, William. Qual que é a bronca dessa vez? Verdade, Bruno, um movimento intenso aqui no Benedito Bentes, no loteamento Bela Vista. Nós inclusive iremos mostrar, os moradores estão nessa parte da frente, Bruno, cobrando pavimentação de ruas aqui do loteamento. Nós enfrentamos alguns problemas no trânsito, inclusive vamos pedir para o nosso repórter cinematográfico, o Vargas Soares, mostrar os impactos do trânsito para quem passa pela Avenida Maceió, aqui no Benedito Bentes 2. Um horário bem movimentado, que as pessoas estão indo trabalhar, estão indo à escola. Muitos ônibus parados aqui nessa via, muitas pessoas também de moto. E é um horário que tem esse movimento intenso, nessas primeiras horas da manhã, os moradores marcaram esse ato para amanhã, desta quarta-feira. Há pouco tempo chegou a polícia militar, os policiais estão tentando negociar aqui com os moradores a liberação da via. Muitos cartazes, queremos nosso asfalto, pede socorro pela Bela Vista, merecemos respostas. População fazendo essa cobrança, mais à frente os líderes comunitários conversando com os policiais militares. O PPTRAN está tentando organizar o trânsito, muitas faixas. Mais à frente podemos observar os pneus que os moradores colocaram para bloquear essa via. E foi um ato que foi anunciado com antecedência por parte dos moradores. A via está totalmente interditada para quem precisa passar por esse local. Muitos moradores aqui participando, reclamando. Muita fumaça aqui no local. Esperamos que com a chegada da polícia, a via, por assim dizer, seja liberada com mais rapidez. E daqui a pouco, Bruno, nós iremos voltar com outras informações atualizadas sobre esse protesto que acontece no loteamento Bela Vista 2, no Benedito Bentes 2. Os moradores seguem reclamando por aqui, Bruno. Agora vamos voltar com o William Stavares, que está no conjunto Bela Vista 2, que fica no Benedito Bentes. Ele está acompanhando um protesto organizado por moradores. A gente vai voltar até o telão com o William Stavares. Eu percebo que o fogo continua no local. Teve alguma novidade até agora, William Stavares? O protesto continua no loteamento Bela Vista. Conversamos há pouco com a polícia militar. Os militares do 5º Batalhão estão por aqui organizando o local. Está sendo aguardada a chegada do gerenciamento de crise, para que possa dar prosseguimento a essa negociação com os moradores. Junto aos moradores, nós apuramos outras informações. Eles cobram a pavimentação de aproximadamente 30 ruas e travessas aqui na comunidade. Estão aguardando o retorno de algum representante da prefeitura para que essa via seja liberada, Bruno.